Deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre a Rede Globo, sobre o papel da Rede Globo nessa cobertura da reforma da Previdência, já nesta fase que nós estamos vivendo agora, que é a fase, já passou praticamente o primeiro turno, quer dizer, oficialmente ainda não, mas, enfim, já está garantida a vitória do governo, agora está se discutindo os destaques. Hoje, que é dia 12, é uma sexta-feira, eu acabei de ver o Jornal Nacional exatamente para comentar com vocês. Veja que quando é para analisar situações, casos que vão se desenvolvendo, pessoas, instituições, normalmente eu uso um método fenomenológico, eu deixo a coisa acontecer, as narrativas dela própria e de outros vão aparecendo, a gente vai observando as narrativas e vai vendo o desenrolar para depois a gente chegar a um conceito quando a gente imagina que a coisa chegou ao fim. Mas eu também costumo fazer aqui com vocês, já fiz várias vezes, que é a análise da linguagem, né? Digamos assim, uma espécie de busca dos momentos ideológicos da linguagem. E é o que eu vou fazer agora com vocês aqui em relação à Rede Globo. Não sei se vocês notaram, você pode ter, no mínimo, três narrativas a respeito do que está ocorrendo, né? Você pode chegar e dizer, fazer uma narrativa a partir da perspectiva do governo, você pode fazer uma narrativa a partir da perspectiva das oposições, ou várias narrativas, a partir da perspectiva das oposições, e você pode fazer uma narrativa explicativa, digamos assim, uma espécie de quase metanarrativa. Você tem essas três posições. A Rede Globo, ela faz exatamente o trabalho ideológico. Por quê? Porque, se você vai para a narrativa do governo, ou das oposições, você sempre está dizendo a verdade. Né? Porque você está repetindo a narrativa de alguém, então você está, ao repetir a narrativa de alguém, você está dizendo a verdade daquele alguém. Agora, se você faz a metanarrativa, você pode ser acusado de estar falseando. Porque a metanarrativa é uma explicação das narrativas. Então você pode ser acusado de estar falseando. A Rede Globo não faz essa opção. Ela faz a opção ideológica. Ela vai para uma das narrativas, que é a verdadeira, da oposição à do governo. Ela vai, claro, pela do governo. Então ela repete a narrativa do governo. Ela está sendo hiper verdadeira. O que ela está falando é super verdade. A descrição que o governo faz, a partir da perspectiva dele, é uma verdade da reforma da Previdência. Como é que o governo fala? Ele fala da perspectiva dele, que é o seguinte. Tem uma emenda do PT. O PT quer fazer passar esse destaque, não é emenda. Esse destaque, se nós não derrotarmos esse destaque, não há a economia de não sei quantos milhões. Ou seja, o governo vai perder tantos milhões. Nós não vamos poder fazer a economia para o Brasil. Pronto. É verdadeiro? Hiper. Tem alguma mentira nisso? Nada. Tem alguma manipulação nenhuma? É só pegar e repetir o que o cara do governo está dizendo. Você põe o microfone na boca dele e depois o Bonner reordena isso, sem mexer em nada. Esta narrativa é a mais verdadeira possível. Por isso mesmo, ela é a mais ideológica de todas. Claro, porque veja só, da perspectiva do governo, eles são o Brasil. Então, é o Brasil que vai perder tantos milhões. É o governo que vai deixar de economizar tantos milhões. Eles não falam mais em nome de previdência. O governo vai perder. O Brasil vai perder. O governo vai deixar de economizar. Precisa economizar. Porque se não economizar, como é que faz? Uma dona de casa que gasta mais do que tem dinheiro em caixa. O marido ganha tanto, ela ganha tanto, ela soma esse dinheiro, vai no supermercado e gasta mais. Não pode. Ela tem que economizar. Como se as finanças de um Estado fossem iguais as finanças domésticas. Então, dentro desta lógica, que está embutida, mas não está falada, é só chegar e falar assim, olha, viu como o PT quer gastar? Não quer economizar. Viu como o governo precisa economizar? Viu como o Brasil precisa economizar? Então, nós vamos vencer. Nós temos que vencer essa etapa onde o PT e as... Não eram as oposições, porque era um destaque do PT que eles estavam falando hoje. Se não vencermos isso, vai ter um prejuízo. Um prejuízo. Aí eles já não falam mais governo nem ninguém. Prejuízo. Isso me entende que todos nós vamos ter um prejuízo. Então, é muito importante isso, gente. Aprender a assistir televisão. O importante não é deixar de assistir televisão. Isso deixa você burro. Você não assiste televisão, você fica burro. Televisão é altamente informativa quando a gente sabe ler a televisão. E ensinar os filhos da gente a ler. Não fazer aquela coisa de esquerdista do passado, tonto, falar assim para o filho, assim, é tudo mentira, filho. Aí ele cria um menino tonto, cria um menino evangélico, entendeu? Que não sabe distinguir as coisas. Não, não. Assiste. Fala, ó, repara na linguagem dele. Então, reparar na linguagem é muito importante. E sempre mostrar que a televisão, ela fala 90% do que ela fala, é verdadeiro. Ela mente muito pouco. A ideologia não se sustenta na mentira. A ideologia é uma falseadora, ela é uma falsa consciência, exatamente porque ela fala a verdade. E esse é o mecanismo. É perverso, né? É perverso. Mas é assim que funciona. Agora, quando a Rede Globo quer usar uma metanarrativa, ela também faz de maneira ideológica. De que maneira que ela faz? Ela chama um terceiro. Aí ela faz entrevistas com economistas, né? Sempre com frases, praticamente, digamos assim, que não dá conteúdo nenhum. Não dá conteúdo nenhum. Um minuto o cara fala uma frase, aí o economista de outra tendência fala outra frase, pronto, 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 acabou. Não muda em nada a reportagem que ela quis fazer. Nada, nada. Quando ela usa a metanarrativa, ela não muda em nada a reportagem que ela quis fazer. Por quê? Porque eles falam muito pouco, não contextualizam, porque eles são cortados na fala, né? Ela entrevista só frase. Então, se a esquerda falou uma frase, a direita falou outra frase, o outro falou outra frase, três economistas. Às vezes ela pega economistas desconhecidos também, para dar um ar de neutralidade, mas ela vai pegar a verdade que é a verdade que ela recebe do governo. A tendência dela é receber a verdade do governo, principalmente no caso se ela está favorável à bandeira do governo. É um modo muito inteligente de fazer televisão e o modo correto de funcionar ideologicamente. É mil vezes melhor do que os canais de esquerda. Dá de 10 neles, porque os canais de esquerda e da direita também, eles mentem. Então, eles são desacreditados logo, né? Eles mentem, eles são desacreditados. Você não pode mentir. Você tem que ser rigorosamente verdadeiro. E para ser verdadeiro, você tem que ouvir o outro e deixar a banana vir assada. Vem assada, você reproduz ela assada. O mais legal é quando a Rede Globo consegue enfiar na boca da oposição a linguagem do governo. Porque, às vezes, ela entrevista um cara e o cara não percebe que ele está reproduzindo a linguagem do governo. Às vezes, você entrevista um cara de oposição e ele fala, o governo quer economizar tanto. Não, não, não. Não é assim que fala. Não é assim. Do ponto de vista da oposição, você tem que mostrar que o governo não está economizando. O governo não está fazendo nenhuma economia. O governo está trabalhando com uma situação de delapidação da previdência. Essa é a linguagem correta. Que também é uma verdade. Mas a oposição não sabe fazer esse jogo ideológico do governo. E, às vezes, ela perde. Ela perde. O jogo ideológico do governo, não. O jogo ideológico da Rede Globo. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. E esse é um bom instrumento para vocês. Para nós todos. Esse é um bom instrumento. É claro, tem um pouco meu aí de desenvolvido, mas isso aí tem muito da própria filosofia ensinando a gente a encostar num texto. É isso. Dá o like. Passa para frente esse vídeo. Vamos em frente. Que esta derrota da previdência não vai nos esmorecer, não. Tá? Nós temos... Nós temos garra. Olha. Para ajudar o canal, tem as contas aqui. Inclusive, aquela que eu falei para vocês. Que a Fran abriu, sugerido por vocês, mesmo na caixa, para poder pagar na lotérica. E hoje, quase todos os vídeos que eu fiz, não monetizaram. E você pede explicação, não vem. Então... Mas não vou parar de pedir. Vou continuar pedindo explicação. Né? Tem que ser titânico. Daqui a pouco eu volto.